Eu tô tentando entender, Meneghete, tô tentando entender. Nós temos neste programa, coincidentemente, três dos melhores repórteres deste estado, Taigo Jank, Tiogo Rossi, João Batista Filho, né, grandes repórteres, que estão há um mês e meio dizendo que o Michael está apalavrado com o Renato. Michael está apalavrado com o Renato. O que que eu entendi disso? Se for pra voltar pro Brasil, o Michael vem pro Grêmio. E aí agora o Taigo me traz a informação que o Michael quer ir pro Palmeiras. Eu só tô tentando entender. Primeiro agradeço e elogio ao Baldass, porque ele não tá errado. Realmente nós somos bons. Só que a situação é a seguinte, apalavrado com o Renato não é apalavrado com o Grêmio, não é acertado financeiramente com o Grêmio. O Grêmio sempre deixou claro isso, né, que não há um acordo do Grêmio com o Aurilau pra o jogador atuar em Porto Alegre. O Renato e o jogador conversaram algumas vezes. Até uma novidade em relação a esta situação, que foi revelada pelo Paulo Calef em entrevista à Rádio Guaíba no final de semana. Ele, Paulo Calef, revelou que ligou duas vezes para o Michael já, né, e aí não precisou quando, mas disse que realizou esta ligação em relação ao atleta. Agora, eu entendo que o Palmeiras, forte no negócio, é um concorrente que tenha talvez até mais condições de contratar o Michael do que o Grêmio. O que eu ouvi é que o Michael está ciente de que no Palmeiras ele teria que concorrer pela posição. E no Grêmio ele seria unanimidade no time ao lado do Soares. O Valdasso tá querendo a intriga da oposição, ele sabe, tá sentindo o Soares até então e tá tentando achar algum tipo de... O que que é sentir o Soares? Ele tá, ele acusou o golpe, sabe, o Tino, tipo, Galvão, diga lá Tino, vai mudar, é assim, né, nesse caso é Sentiu. Não sei, me conta essa história aí do Tino e do Galvão que eu não sei, me conta. É que virou... É que eu sei, mas é que às vezes a Dona Maria, o São José não sabe lá. Então, assim, virou meme nas transmissões da Globo, dois monstros que agora já saíram da emissora, Tino Marcos. O Tino Marcos nas transmissões dizia, Galvão, diga lá Tino. Galvão respondia, e ele assim, vai mudar, ou às vezes ele dizia, sentiu, que era o cara que lesionou. E aí isso virou um meme na internet, pra Dona Maria e o São João que estão assistindo, que era as pessoas imitando, Galvão, diga lá Tino, sentiu, que é o Valdasso. Na verdade o Valdasso não sentiu a coxa, ele sentiu o coração, porque ele tá sentindo o Soares e tá querendo fazer uma intriga pelo Michael de algo absolutamente normal no futebol. O Michael, o Valdasso, já te passo, o Michael, a primeira coisa, ele quer voltar pro Brasil. Competitividade. Ele quer, é que é meio ruim isso aí, tá? Porque parece que ele não sabia que não tinha competitividade lá. Parece que é novidade, chegou lá, não sabia, não tinha internet na minha casa. Não, Gatabê, não é porque tu sabe uma coisa que tu não quer, que tu não precisa voltar pra uma realidade melhor. Ele pegou e foi pra lá. Chegou lá, não se adaptou, não tinha feijão, não quis ir, aquela velha história do futebol brasileiro, depois não sabe porque que se vende mal aqui no Brasil, mas tudo bem. Aí pediu pra voltar. O cara quer retornar pro Brasil, antes de tudo. O Renato fez contato, ele disse, cara, se tu me conseguir trazer pro Grêmio, eu topo vindo pro Grêmio. Boa. O Palmeiras ligou, quem é que não vai querer vir pro Palmeiras, Veneguete? Por qualquer jogador que vai querer jogar no Palmeiras, e ele disse, bom, se o Palmeiras falar com o Sheik, eu venho pro Palmeiras. Então, quem conseguir o Sheik, ele vai vir. Veneguete tá voltando pra cá, Veneguete liga. Olha aqui, ó, JB, eu te quero pro meu time aí, não sei o que, não sei o que. Não, cara, se tu voltar pra cá, eu tô dentro do teu time. Aí, liga um colega lá da Vida Ipiranga, ou da Calda Júnior, JB, não sei o que. Cara, já dei a palavra pro Veneguete. Eu sugiro que o JB vá ao dicionário e procure o significado da palavra apalavrado. Apalavrado é o seguinte, é pra ti que eu vou, e se não for pra ti, eu não vou pra ninguém. Isso é apalavrado. Segundo ponto, segundo ponto. O Michael era uma das grandes expectativas que se tinha de um diferencial pós-Suares no time do Grêmio. Eu até brinquei em determinados momentos, como o Colorado, que eu tinha mais medo que viesse o Michael do que o Soares. O Michael é um jogador diferente e esta era uma possibilidade de o Grêmio resolver grandes problemas pelos lados do campo. O Grêmio hoje tem pelos lados do campo, especialmente, que são da função, o Ferreirinha, que é um jogador que tem qualidade técnica, mas que ainda se discute a questão coletiva dele, e o outro é o Guilherme, que se inviabilizou no clube. Então, a não vinda do Michael é um problema importante.